Fala rapaziada, começando mais um vlog aí pra vocês, manhã de sabadão, não esqueça de deixar aquele like aí pra gente, fechou? Hoje é dia 21, vai rolar o Open Fight Varginha hoje, aqui na minha cidade Onde o Matheus vai lutar Então vem com a gente aqui, você vai acompanhar o dia todo São mais ou menos 9 horas da manhã Eu tô subindo no centro agora pra poder dar um talento no cabelo Lá no Peter, né? Como vocês já sabem, barbeiro aí do canal, responsável pela galera toda Vou cortar o cabelo lá nele agora E depois vou lá pra encarada, que vai ser em torno de 10 horas da manhã No outro local, mas lá próximo também E vou aproveitar pra encontrar os moleque também Gustavo, o Dedé também vai estar lá, se eu não me engano Tenho quase certeza Então vem com a gente aí, que vocês vão acompanhar o dia todo aí E os bastidores aí desse evento O Guadagnardo vai lutar com o Renê Alves É um cara de uma cidade próxima aqui também Se eu não me engano é Lavras, da equipe Cicero Costa Pra mim faixa preta E o Guadagnardo é roxa, né? Mas é um evento de sub Eles vão fazer uma luta casada de sub-michos Eu posso estar enganado Mas eu tenho quase certeza que vão ser 10 minutos de luta Não vai ter pontuação Apenas punição E... Punição E... Vai ter empate a luta Não tem gol de score nem nada Acabou a luta Acabou o... Acabou a luta Ninguém fez ponto É... Ninguém finalizou e tal Aliás, porque ponto não tem Daí vai pro critério de punição Caso nenhum dos dois tenha punição ou tenha punições iguais É... Declarado o empate E assim... É... Continuaremos o evento, beleza? Então vem com a gente aí Deixa o like, compartilha Não deixa de comentar o que vocês estão achando dos vídeos aí, beleza? É... Eu tô pensando em soltar uma vez por semana Eu tô... Além do... Do vídeo de treino Que é só treino, né? Coloco a musiquinha de fundo lá E a galera treinando Que eu tô colocando um vídeo por semana Toda sexta-feira É... Ao meio-dia Tá saindo um vídeo desse estilo É... Por enquanto eu já soltei três Se eu não me engano Todos lá da cação Mas não vai ser só da cação Vai ter de outras equipes também Igual eu falei no último vídeo E... Tô pensando em soltar toda segunda-feira também Um vídeo de posição Coisa simples Vou gravar a posição com o pessoal E coloco lá Toda segunda-feira Eu solto uma posição diferente Então... Se vocês puderem me passar o feedback aqui Que vocês vão achar Eu... Vou gostar bastante, beleza? Então vamos que vamos Que tá só começando Fala rapaziada Já passei lá no Peter lá Já tô aqui agora no... No Catanduza Onde vai ser o evento E... O Guadagnoli já tá na preparação Já fez a pesagem, mano? Tudo certo Peso batido Só fazer força agora E fazer a encarada Encarada Como é que vai ser, Guadagnoli? Vai ser encarada No máximo Faz simulação aí com o Gustavi Não, o Dandes vai filmar, né? Faz simulação Filma aí, Dandes Olha lá Não, fica de lá, ó Fica de lá Mas vai ficar de cá aqui, ó Vai começar, né? Tem que chamar, hein? Tem que chamar Ali, aqui, ó Primeira E agora Vou preparar a pesagem E encarar os dois atletas Primeiro atleta Da minha escândida Lucas Peck E da minha direita Matheus Guadagnoli Vai ser de jeito Então você tá preparado, hein, Guadagnoli? Preparado Vai tá aí pra ver Você fazer força então, hein? Então vocês vão ver Vai acabar a força do dinâmico A torcida é organizada aí já, ó Vou pedir até cartaz O árbitro aqui, ó O Kiki vai falar assim Eu quero o G Eu quero o U Ó, eu quero o G Eu quero o U Eu dei o A só Eu dei o A Vai ser, rapaziada Vai acompanhando aí Hoje eu vou tentar Ficar com o Guadagnoli aí A boa parte A galera já tá montando a estrutura do evento Tudo aí já, ó Televisão Vai tá bacana pra caramba Fala, rapaziada Acabei de chegar aqui em casa de novo O Guadagnoli foi pra casa dele comer Eu vim pra casa descansar também Cortei cabelo Vou tomar banho Tô pinicando pra caramba E mais tarde tem evento Vai começar por volta de 7 horas da noite Vai ter encarada também Pouco antes da luta E depois começam as lutas já Eu não sei qual vai ser a sequência Mas vai tá bacana pra caramba esse evento Vamos só acompanhar E aí, mãe? Vai falar aí que eu filmo a senhora só trabalhando aí, ó Só trabalhando de toca na cabeça Mais uma vez É isso aí, galera Vamos ver o que o meu pai tá fazendo agora Vou comer Olha lá ele aí, ó E aí, pai? E aí? Tranquilo? Tranquilo Mandar uma mensagem aí pro Guadagnoli Ele vai lutar mais tarde Ô, Guadagnoli É nóis, cara Força Fé Entendeu? Foca na luta E nós tá aqui na torcida pra você, viu, mano? Fala, galera Já estamos a caminho aqui do ginásio Quase chegando já O evento começou era 2 horas da tarde E o card preliminar Começou agora às 7, né? Com as encaradas E depois as lutas Eu não sei qual vai ser a sequência Mas o Guadagnoli Deve lutar Em torno de Em torno de umas 8 e meia Não sei certinho ainda não Então tá aí o Minha mina É o Manuília Então bora lá ver como é que vai ser Fala, galera Já estamos aqui no evento O evento tá bacana pra caramba Muito bem organizado Tá uma galera boa aqui na bancada O que você tá achando, amor? Tá a mãozera na área aí É isso aí, galera O evento já começou Tá bacana pra caramba Já teve as lutas de Muay Thai E agora acabou de começar A primeira luta de submisso Que tá sendo entre o Maus e o Clebond E logo mais vai ter a luta do Guadagnoli, beleza? Então vamos acompanhando Vai fora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto